Música Estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvô e Miguel Sorrentino Júnior, conversamos todas as semanas com grandes profissionais daqui do Brasil, do mundo e falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês ficam sabendo com os maiores especialistas o que existe de melhor em tratamentos nos dias de hoje na parte de prevenção e na parte curativa. Vocês também poderão participar, sugerindo assuntos e pautas através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco e eu já quero agradecer aquelas pessoas que têm interagido e sugerido pautas e dizer para vocês que as pautas que têm sido sugeridas já estão sendo providenciadas e serão gravadas logo em seguida. Aguardem, entrem no site que já vão ser anunciadas que vão entrar logo no programa conosco. Hoje temos um convidado muito especial e vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a imagem. E esse especialista se chama-se Filipe Hallowell. Ele é artista plástico e é um grande pesquisador da imagem e também escritor. Ele até trouxe alguns livros para nós vermos, né Filipe? Está aqui os livros para nós vermos também. E entre no site para ver. É www.visagismo.com.br. Seja bem-vindo, Filipe. Boa noite, é um prazer estar aqui, Ana Paula, Miguel, e estar aqui em Porto Alegre com vocês. Eu estava elogiando agora há pouco, né? Sotaque nenhum, né Filipe? É, eu consegui tirar um pouquinho. Tive uma boa professora que é minha esposa. Para quem não sabe, o Filipe morou muitos anos na Inglaterra, nos Estados Unidos e casou com uma brasileira, né? Então aprendeu bem o português. Então, nós estamos, o visagismo, né? Que é o trabalho que a gente faz. E o que é visagismo? Visagismo é a arte de você criar uma imagem personalizada que revela a identidade da pessoa. É o que a gente chama de provocar ou promover o encontro da pessoa no espelho, em que ela sente que sua imagem interior está expressa na sua imagem exterior. E como eu acho isso importante, né? Porque eu ainda estava conversando contigo, né? Como é importante a pessoa gostar da imagem que ela está vendo no espelho. Eu acho que isso, acima de tudo, é também saúde, né? A pessoa se gostar é saúde, né Filipe? É saúde porque hoje o conceito, nas grandes feiras de beleza, hoje está falando mais que é uma questão de saúde do que até de estética. Porque quando você pensa na identidade de uma pessoa, eu acho que não tem nada mais preciosa do que a identidade dela. Porque se você não sabe quem você é, você está perdido na vida. Você não tem rumo. E isso é essencial nos dias de hoje, que o mundo mudou. As pessoas estão buscando uma identidade cada vez mais, a necessidade disso, a necessidade de ser criativo. E tem uma coisa, se você tem imagem igual a todo mundo, você vai ser como todo mundo, você vai pensar como todo mundo. E você não tem como expressar a sua criatividade. E outra coisa que eu acho importante sobre beleza também, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas tem gente que dá importância demais à beleza. Mas quando a gente se refere à beleza, por exemplo, o que é um cabelo bonito? É um cabelo saudável. O que é uma pele bonita? É quando a pele está saudável. Porque quando a pele não está bonita, é porque ela tem algum problema, ela não está saudável. Porque aí a pele está feia. O que são dentes feios? Quando o dente está estragado, está careado, está manchado. Aí eles estão feios. Normalmente a beleza está associada à saúde. Eu e a Ana somos os mais suspeitos para falar sobre isso. Que normalmente, Felipe, nós temos trazido aqui colegas para falar sobre doença ou esclarecer dúvidas a respeito de saúde, propriamente dito. E já há algum tempo, eu e a Ana trabalhamos basicamente com beleza. A gente fez uma formação, a Ana fez uma formação em odontologia e tal, para tratar também a parte de doença. Eu fiz na parte de medicina cirurgia geral antes de fazer plástica. E graças a Deus, como dizem meus professores, eu abandonei a medicina para fazer, para embelezar. Mas isso que tu tinha falado agora há pouco é uma verdade. Quer dizer, a beleza está deixando de ser uma coisa reconhecida só como estética, para ser reconhecida como saúde. Quer dizer, a pessoa que não tem, que não se gosta e que não se aceita, ela não vai ter saúde, na melhor das hipóteses, saúde psicológica, saúde mental. Então, se não tem saúde mental, não tem saúde. Um outro tópico que tu tocou, que eu achei muito interessante, é que as pessoas não são iguais. Então, nessa tentativa, muitas vezes, de massificar e de transformar todo mundo em pessoas iguais, as pessoas perdem a identidade. Exatamente. Uma vez me entrevistaram num concurso de beleza, concurso de Miss Rio Grande do Sul, e uma das meninas, ah, doutor, o que o senhor acha que eu preciso fazer? A menina era linda, menina. Ah, a gente não precisa fazer nada. Ah, não, mas porque se criou uma ideia, inclusive nesses concursos, que as pessoas têm que ser operadas. E o que eu respondi? Ele disse, olha, se todo mundo, quer dizer, se uma Miss que recém ganhou o concurso, ou uma menina linda, 15, 16 anos, que está concorrendo ao concurso, deduce que deve ser muito bonita. Se a gente começa a pensar que tem que operar, que tem que ficar igual o nariz da última Miss, que tem que ficar, e todas têm que ter o mesmo nariz, ou então tem que ter o mesmo tamanho de peito. Nós não estamos fazendo um concurso de beleza, nós estamos fazendo um concurso da mais bem operada. Sim. Não é verdade? Eu também. Então, isso que tu falou, eu acho muito importante, quer dizer, as pessoas são diferentes, né? Exatamente, são diferentes, e eu acho que quando se fala de beleza, o bonito e o belo são duas coisas diferentes. E se fala de beleza e ninguém define o que é beleza. Eu faço parte do LinkedIn e foi feito uma pergunta para um grupo lá, que é de pessoas de beleza, perguntaram o que é beleza para vocês. As pessoas responderam de todo jeito. A beleza é quando você sente assim, etc. Mas não define o que é beleza. E eu comecei a investigar isso há muitos anos, tem uma definição maravilhosa do James Joyce, o escritor do Ilysses, etc., que ele faz no livro o retrato do artista quando jovem. Que ele fala que a beleza é a expressão de algo que está completo em si, que tem harmonia estética e que irradia a sua essência. Bonito. Então, numa pessoa, o que é a sua essência? É quem você é. E que você é completo em si, você não tem que... depende de outra coisa. E que tem estética e beleza. Agora, o que é estética e beleza? Quando se fala de... o que é bonito? É que cria aceitação. Então, o que cria rejeição? Que é o feio. Quando se fala doença é feio porque não traz valor para o grupo. É uma pessoa que vai ser um peso. Então, é visto qualquer sinal de feiura, de doença, é visto como feiura. Qualquer sinal de fraqueza é visto como feiura. Qualquer sinal de desequilíbrio, desarmonia é visto como feiura. E o contrário também acontece. Uma pessoa que mostra na sua imagem harmonia, equilíbrio, saúde, vitalidade, é visto como uma pessoa que traz alguma coisa de benefício para a sociedade ou para o grupo. Então, é visto como bonito. E a gente fala para os filhos, ah, não faça isso, filho, porque isso é feio. porque é inaceitável. Ou isso é muito bonito porque é aceitável. E uma vez que você resolve o problema de aceitação, você vai para um segundo passo, que é a atração. E aí entra a beleza. A atração, a beleza, traz poder. Porque você atrai as pessoas para você. E as pessoas têm que pensar, como que eu quero ser atraente? quando você fala a palavra atraente, a maioria das pessoas, mulheres, pensam em relação a essa palavra que ela tem que ser atraente para o homem. Mas hoje em dia, ela tem que ser atraente para o seu cliente, tem que ser atraente para os seus filhos, para as suas amigas, etc. E tem várias formas de ser atraente, por isso que tem belezas diferentes. E até ser atraente para si mesma, né? Para si mesma. Por favor, ter autoestima, né? Mas não é só sensualidade, por exemplo. É mostrar as suas qualidades. Então a pergunta fica, quem é você? Quais são suas qualidades? E aí a primeira pergunta que a gente sempre faz é o que você deseja expressar através da sua imagem? E diante dessa pergunta as pessoas falam hã? Nunca pensei nisso. Aí a gente faz uma análise do rosto da pessoa porque a imagem é formada por o que se chama símbolos arquetípicos. São símbolos universais que o Jung, o psicólogo Jung descobriu isso e que sempre foram usados com o mesmo significado em todas as culturas e em todos os tempos. Então, por exemplo, se eu faço esse gesto assim, todo mundo sabe que esse gesto é de força. Isso aqui é dinamismo. isso aqui é a suavidade. Se eu pensar na música que isso traz é uma música suave. Diferente de uma música assim que é uma marcha de força. Você não precisa ir para a escola para entender isso porque está dentro de si é uma linguagem inerente ao ser. E ele provoca emoções. Descobriu-se há pouco tempo um trabalho do Joseph Ledoux, doutor Joseph Ledoux na Universidade de Nova York que existem vários sistemas no cérebro que são responsáveis pela produção de emoções. E que fica claro pelo trabalho deles, ele não fala isso, mas fica claro que esses sistemas são disparados por símbolos arquetípicos. Então, quando eu olho uma imagem, pode ser um copo, pode ser o seu rosto, pode ser uma roupa, pode ser os dentes, pode ser o nariz, pode ser o olho. Ele tem uma forma que é um símbolo arquetípico. Ele é formado por linhas que são símbolos arquetípicos. E eles estão estimulando esses sistemas que jogam químicas e hormônios no corpo que voltam para o cérebro e criam as emoções. dentro desse processo fica a questão. Então, o que está acontecendo fisiologicamente quando o seu corpo recebe um monte de químicas e hormônios? Evidentemente, vai ter uma reação positiva ou negativa. Está ligado à emoção que isso vai criar. Se a sua imagem, por exemplo, é uma imagem que cria sempre a sensação de turbulência, uma coisa aflitiva ou que leva para você ter ansiedade. Obviamente, ele está mexendo com coisas negativas que vão ter efeitos negativos. E o que é um movimento que cria isso? É assim, emaranhado. Então, por exemplo, se a pessoa está com o cabelo emaranhado e está grande assim e que tem uma linha reta que prende ela, isso é uma receita para ter depressão. Se uma pessoa está no toque, por exemplo, ela quer controle. O que é uma linha de controle? É isto. Então, ela tem uma tendência de fazer um cabelo liso e reto, que acentua o controle. e ela não vai conseguir sair dessa situação com terapia nenhuma se ela não mudar a imagem. As pessoas se dão conta disso? Não. Agora que estão começando a dar conta. Começa o tratamento mudando um pouco o visual. É que o visual não trata. Mas começa a mudar. Ele abre o caminho. Não, beleza. Como dizia o Vinícius que falou, né? Nas feias que me desculpem, nada contra. Mas beleza é fundamental. Quer dizer, não é beleza. O que é beleza? A beleza para mim pode ser um pouco diferente do que é para você e do que é para a Ana. Mas a beleza que a gente está falando é a beleza num todo. Quer dizer, o comportamento, o que a pessoa faz, o que ela deixa de fazer, o que ela representa para os outros. E a beleza... Desculpe. Pode falar, Filipe. Por que é diferente para você do que é para mim? Porque o que é atraente para você pode ser diferente para mim. Não, mas eu acho que de tudo isso, eu acho que também, vou dar o meu pitaco aqui, eu acho que importa também um pouquinho da beleza que a pessoa vai trazer de dentro por ela estar se gostando ou não, né? Sim. Porque na verdade é como o Filipe estava falando, começa com aquela troca que a gente tem com o espelho. Então, se a gente está se gostando, se a gente está se querendo, porque a gente falou um pouco no início, para quem está ligando agora, que envolve um pouco de saúde, né? Então, beleza é relativa à saúde e não estar tão belo não é tão saudável, né? Então, na verdade, nós até vamos começar o comercial, então vocês não saiam daí porque vai ficar cada vez melhor. O que a gente quer dizer é que a gente deve se cuidar e procurar ficar cada vez mais bonita. Então, você não saia daí que o Filipe vai dar muitas ideias para você ficar cada vez mais bonita e a gente já volta. Você que está abrindo o nosso programa agora, que não pegou o início, nós hoje estamos um pouquinho diferente falando sobre o que a gente na verdade entende acho que mais, né, Ana? Ou acha que entende, que é sobre beleza. Eu suponho que o cirurgião plástico deve entender. Pelo menos é uma coisa que nós adoramos fazer, né? Nós amamos fazer. Eu acho que tem um bom gosto, não é verdade? A gente adora fazer. Então, a gente acha que conhece. Mas você trabalha mais fazendo cursos, né, Filipe? E escrevendo livro. Sabe que eu estou olhando aqui o livro do Filipe? Nossa, tem... Eu estava vendo umas fotos fantásticas. Umas fotos, assim, incríveis de antes e depois. E o Filipe, olha, até aconselho. Esses livros estão na livraria? É, livraria qualquer. Saraiva, livraria Cultura, todos eles têm. E vale a pena, né? Porque a pessoa pode ver diferenças antes e depois, ideias do que é importante mudar. Inclusive, isso faz a pessoa pensar, entender um pouco da imagem, entender um pouco o que seu rosto expressa, como que é o formato do rosto, e o que isso tudo significa. Filipe, sabe que isso é interessante a pessoa entender? Porque sabe que tem um caso de uma paciente que chegou lá no meu consultório e ela tinha próteses fixas de porcelana muito bonitas. E ela chegou lá me contando que ela tinha vindo de um colega que ela já tinha trocado duas vezes as fixas de porcelana muito bem feitas, muito bonitas, mas que ela odiava aqueles dentes dela. E que ela queria trocá-la. Ela já tinha gasto muito dinheiro, mas ela queria trocar todos aqueles dentes. Ela estava odiando aqueles dentes dela. E ela não se sentia bonita com aqueles dentes que ela tinha. E eu olhei, examinei, 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 e eu disse, eu posso ser sincera contigo? Tu está fazendo uma consulta comigo, eu vou ser muito sincera contigo. O teu problema não são os dentes. O teu problema é o teu nariz, que é muito feio. E eu vou te dar o cartão do meu irmão, que é o melhor cirurgião plástica que eu conheço e tu vai mudar o nariz. Ela saiu do meu consultório, ela foi para o consultório do Miguel, operou o nariz e se tornou uma grande amiga minha. Como várias, já aconteceu vários casos assim, da pessoa ir fazer tratamento comigo, mas ter os dentes lindos, ou estar com uma prótese maravilhosa, e o problema não ser os dentes. Então, muitas vezes, é importante... E o inverso é verdadeiro, né? Como a gente trabalha buscando beleza, querendo ou não, claro, a gente pode dizer assim, não, vamos rejuvenescer, mas a busca do cirurgião plástico é por beleza. Então, muitas vezes, já aconteceu o contrário também, de paciente querendo mudar nariz, querendo mudar lábio, e, na verdade, o que ela tinha feio era os dentes. Então, essa visão, é uma visão que o público geralmente não tem, né? Não tem, e que, por exemplo, a gente recomenda olhar um livro desses para ir aprendendo, né? Isso ajuda através do livro? Ah, sim. Em relação aos dentes, especificamente, uma coisa muito importante é como o olho anda pelo rosto, que ele faz esse movimento e termina no canto da boca. Então, o ponto focal do rosto é a boca e esses dois dentes aqui. Os centrais. Eu sempre digo que os centrais são os atores principais do filme, os laterais são os atores coadjuvantes. Os outros, a gente sabe se tem ou se não tem. E esses dois estabelecem a sua personalidade, quem você é. Não é a coisa mais vista. Na realidade, o que a pessoa olha mais é o cabelo, por incrível que pareça. Mais do que os olhos, mais do que a boca, por incrível que pareça. Então, o cabelo... Eu tenho que fazer esse jeito de calvície. É a primeira coisa que as pessoas veem e que estabelecem a imagem em si. Como eles são símbolos, na realidade, você não vê cabelo, você não vê olho, você não vê dente. Você vê uma forma geométrica. E essa forma geométrica manda um sinal e cria uma emoção. Então, se você vê um dente retangular, você vai ver força. E você vai ver uma pessoa forte. Se isso tem a ver com a sua personalidade em si, tudo bem. Se não tiver, ela não vai gostar do dente, por mais bonito que seja. E ele tem que estar em harmonia com o resto do rosto. Então, o seu rosto é de rosto de linhas retas, de rosto de personalidade forte, e provavelmente os seus dentes são retangulares também. O meus dentes foi a Ana que fez. Meu dente era justamente o que eu tinha falado antes, que era... Separados. São lâminas, né? Sim. Mas meu dente era bem separadinho, que é o meu dente infantil. Que é diastema. Que não senta, né? Para um rosto com formato mais rude. Sim. E o diastema é a desassociação. Por isso que é o infantil, porque não se completou. Então, dá a imagem que a pessoa não se amadureceu. Passa muito pouca credibilidade, né? Exatamente. As pessoas não se dão conta. Às vezes, a gente lá no consultório tenta explicar para os pacientes que, sabe, nós colocamos uma lâmina para fechar esse diastema. Ah, mas a minha marca é registrada. Ah, não é? E, às vezes, o profissional não se dá conta que, principalmente, um profissional que lida com o público ou que é um terapeuta, ele precisa fechar o diastema, porque o diastema é uma coisa que, principalmente para a mulher, eu acho que tira um pouquinho da credibilidade. É a Dilma. Tira a credibilidade. O Ronaldo do Corinthians. Nazar. O que mudou o comportamento do Ronaldo só de fazer o dente, que foi só, praticamente, o diastema. Fechou o diastema. Ele mudou de comportamento. Ele ficou mais maduro, mais calmo, não se ouviu mais de confusões que tinha até, porque ele ficou, ele amadureceu. Ele não se via amadurecido. É que ele volta àquela coisa. Se eu não me vejo, como que eu vou ter saúde? Como que eu vou ter equilíbrio? Como que eu vou ter harmonia? A busca, na verdade, do visagismo é esse equilíbrio. Sim. E o que você ensina nos cursos é como chegar nesse equilíbrio. Exatamente. E não pensar na beleza como uma coisa meramente estética. Então, o que é bonito? Porque quando você pensa nisso, você tem a tendência de se projetar no outro. Então, eu acho isso bonito e não vou pôr isso em todo mundo. Mas o que é bonito para mim, talvez não seja para você, e para o seu cliente, o que é bonito? Vem de quem ela é, o que atrai, o que ela gosta dentro de si. Então, pessoas têm, por exemplo, uma pessoa suave, mais calma, delicada, vai querer uma imagem suave, delicada, etc. Nós três somos pessoas mais de força, de determinação. Isso não é tão atraente para nós. Então... Mas faz bem para a profissão. É, faz bem para a profissão. Então, se eu quero que todo mundo... A tendência minha é querer que todo mundo seja forte, dinâmico, etc. Mas não é isso que todo mundo quer. E a vida é do outro, não é minha. É, normalmente, viu, Felipe, quando o paciente chega... Infelizmente, como cirurgião plástico, a sociedade brasileira pede para a gente não mostrar a fotografia de antes e depois, o que eu acho uma bobagem. Já falei isso várias vezes, porque, na verdade, todo mundo mostra e, no fim, só o cirurgião plástico, que é quem tem o maior arsenal de fotografias de antes e depois, que a gente trabalha com isso, né? Fica meio tolido de mostrar isso em público. Mas, quando o paciente procura na clínica, acho que o grande... O que a gente tenta passar, tanto eu quanto a Ana, e a gente tem, é claro que, fotos de pacientes que nos permitem mostrar, que a gente opera muito profissional da mesma área, né? Muito colega médico e tal, e que nos permite mostrar as fotografias, até para mostrar em congresso e tal, é mostrar que cada pessoa tem uma personalidade e, para cada pessoa, o nariz vai ter que ser diferente. Sim. O olho vai ter que ser diferente. Uhum. O transplante de cabelo, você estava falando sobre o cabelo, e daí eu me dei conta por que o pessoal se incomoda tanto com o cabelo, porque 65% a 70% da nossa população aqui do Sul é calva pela origem europeia que o pessoal tem. Quer dizer, normalmente, onde a grande maioria é portador de determinada coisa, não deveria incomodar. Mas incomoda. Perfeito? Mas incomoda. Por quê? Porque muda a estética toda do rosto. Isso. A calvície transmite assim, estou envelhecendo, né? É um sinal de enfraquecimento. Ah, enfraquecimento. Em primeiro lugar, enfraquecimento, então a pessoa se sente mais fraca e as outras a veem como mais fracas por causa do envelhecimento, que é um sinal do envelhecimento. Mas é a sensação de enfraquecimento que incomoda. E a outra coisa, quando você é calvo, você não tem os artifícios para adicionar, reforçar ou diminuir certas características. Você é o que você é. Tanto é que quando a pessoa raspa o cabelo, que é o skinhead, né? Que é diferente do calvo, ele está dizendo para a sociedade, olha, me aceite como eu sou e dane-se. É uma atitude agressiva. Eu não tenho disfarce. Você vai ter que me aceitar na marra. é muito agressivo. Por isso que os skinheads usaram esse tipo de estilo. E, agora, quando você perde, você não está querendo perder o disfarce. O disfarce não é um disfarce negativo. É também um escudo. Você não pode ser um livro aberto para todo mundo. isso torna a pessoa extremamente vulnerável. quanto mais calvo você é, mais vulnerável você é. Entendeu? Então, por isso que a calvície é tão prejudicial à pessoa. Ela não vai gostar. Especialmente o homem, porque ele vai se sentir mais fraco. A mulher, o cabelo é extremamente importante para ela se sentir feminina. Então, se ela perder cabelo, é complicado. muito complicado. E essas coisas têm que ser entendidas. Como as outras, é que o rosto, por exemplo, é dividido em três regiões, que é as três... Um bar superior, médio... Médio e... E eles são relacionados com áreas diferentes da expressão. Então, aqui é o intelecto, aqui é a emoção e o pulmão, então, como você age na vida, e aqui a expressão e a vontade. E a leitura dessas coisas vão mostrar como você é diante de cada parte do seu ser. Por exemplo, se isso que é uma linha inclinada, e sua testa é inclinada, isso quer dizer que o seu pensamento é extremamente rápido e que você quer jogar seu pensamento para a sua ação. Então, você é uma pessoa que tem dinamismo, uma pessoa que tem impetuosa, tem iniciativa, isso pode ser bom, pode ser ruim. Se é muito impetuoso, você vai ser uma pessoa que de repente se encontra em situação e fala o que eu estou fazendo aqui? Estou rindo porque a Ana estava olhando o meu perfil. Estou medindo tua testa, já medi a minha, estou medindo a testa de todo mundo aqui. O nariz é a área da ação. Então, uma pessoa que tem o nariz grande, tem a ação grande. Se é proeminente, ela se joga na vida. Isso não é negativo, isso é positivo. Aí todo mundo adora de mim o nariz. Sabe que é por isso, talvez, que eu opero seguido na Itália e os italianos ficam muito bravos, a família fica muito brava quando o filho ou a filha faz cirurgia de nariz. Porque eles falam exatamente isso. Tu vai mudar a característica da família, vai mudar a tua personalidade. E vai mesmo. Vai mesmo. Agora, isso não quer dizer que você vai... Mudar para pior, porque ele pode ser esteticamente inadequado. Então, você pode... Então, não é transformar o nariz que é proeminente para fazer um botão de nariz, porque aí não vai ter nada a ver com o rosto, ficar esteticamente horrível e vai descaracterizar a pessoa. Mas você pode diminuir um pouco para tirar aquilo que incomoda as pessoas e não prejudicar o senso de personalidade e identidade do que eu trouxe. É uma característica que eu vejo que o Miguel faz, ele nunca modifica o tamanho, ele modifica o formato. Tu acaba modificando de certa forma um pouco o tamanho, mas na verdade, não. É difícil a gente explicar para o paciente, viu, Felipe, que algumas coisas não sentam bem. Porque uma coisa é como ele se enxerga no espelho e outra coisa é como ele é visto. E a gente na faculdade, durante os anos de profissão, acaba tendo uma visão diferenciada porque é o trabalho da gente. Quer dizer, a gente tenta passar para o paciente que, por exemplo, o meu rosto, que é um rosto redondo e grande, se largar um narizinho arrebitado, se eu largar o nariz da Ana no meu rosto e nós somos irmãos. Quer dizer, não senta, vai aparecer que você tirou o nariz de alguém e enfiou no lugar do meu. Aí fica incongruente. Exatamente. E o incongruente é feio. Porque ia incerteza. Quem é essa pessoa? É isso ou aquilo? Não tem nada a ver com ela. E é... Eu acho que uma das coisas muito importantes, eu parto do princípio, que todo ganho envolve uma perda. E toda perda envolve um ganho. Então, tem que avaliar o quanto você está perdendo e quanto você está ganhando. Então, você pode ter um ganho estético e uma perda maior em outra área. Por exemplo, corredor negro, por exemplo, do dente. Corredor bucal. Né? O que você está perdendo quando você alarga os dentes para tirar isso? Se a pessoa tem uma dentição que vem para frente, isso é uma pessoa que se coloca verbalmente, se comunica bem. Se você põe para trás, ela começa a perder isso. Isso é bom ou não? ganho estético envolve uma perda e não vai outra área. O quanto ela quer ganhar e perder nesse sentido? Isso tem que ser discutido com o paciente, porque se não ela vai perder isso, alguma coisa e depois não vai gostar. Estava falando da moça que fez dentes maravilhosos, mas não gostou dos dentes. os dentes podem ser maravilhosos, mas talvez não estão expressando o que é que ela deseja realmente expressar. Eu tenho um problema com meus dentes, que pelo desgaste tem uma foto de mim com 14 anos, dentes retangulares, fortes, proeminentes, porque essa é a minha personalidade. Com o desgaste dos anos, eles ficaram pequenos e arredondados, assim, meio ovais. Não tem nada a ver comigo. exemplo aqui, porque o meu era assim também, peraí que eu vou passar aqui, quando chegar ao ponto, o meu também era assim, pequenininho, olha o meu, esse meu depois, para te dar o exemplo, também era pequenininho, desgastado, bom, aqui tem exemplo de visagismo de tudo, porque o meu irmão arrumou meu nariz, que me deixava extremamente incomodada, o cabelo mudamos também, que eu acho que deu uma mudança, melhorou muito a minha vida, o César, encontrei o César na minha vida e mudou meu cabelo, e aí nós recortamos a minha gengiva, que me incomodava muito, sorrir e mostrar aquele gengivão, e colocamos lâminas de porcelana. Isso aumentou o seu dente. Que deixou o meu dente grande, que era o sonho da minha vida. mostrou o melhor formato triangular, que dá extroversão, dinamismo. Então, que a gente então, que tem muito